Opa aí galera, beleza? Vamos estar trazendo aqui mais informações sobre a New Friends 2019 que também irá acontecer no Rio de Janeiro. Roda a vinheta! Bom, como já falei, inclusive já expus, o A New Friends 2019 irá acontecer em duas edições esse ano. No Rio de Janeiro e em São Paulo, em São Paulo, pavilhão IMB na Olavo Fontoura 1209 IMB. E esse ano, conforme eu já tinha conversado com o Diego Ragonha, o CEO da Marvodivision, e vale a pena vocês estarem conferindo a entrevista, que ele está trazendo pela primeira vez no Rio de Janeiro, o Rio A New Friends Rio Tour, que estará acontecendo entre os dias 5 a 7 de julho, das 10h às 22h, no espaço Rio Centro, Avenida Salvador Allende, 6555, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E vamos deixar claro, já estamos no terceiro lote, que está disponível. Corra para poder pegar seu ingresso, beleza? E vamos dizer as grandes atrações, que já está agora, olha só, agora, confirmadíssima. Por exemplo, queria fazer em presença novamente, Yumi Matsuzawa, cantora, que trouxe temas de Cavaleiros Rodíacos, Bucky, entre outros grandes sucessos. Snokil, conhecido por ter feito temas do Anime Friends e também temas de Naruto em Gintama. Ultraman Heroes, que irá trazer uma atração espetacular, repito, espetacular, com a Batalha de Belial. Olha só quem também vai fazer presença. Falando muito mais sobre essa atração, sobre que veio aqui no Brasil. Outra atração já confirmada, inclusive já esteve aqui em São Paulo, a Lady Lemon. Inclusive eu entrevistei cosplay argentina de alto nível, que vale a pena você estar conhecendo, maravilhosa. Também a rapper Nada, que começou a despontar sua carreira no grupo WhatsApp em 2013. E também já deu destaque no reality Show Me The Money Free e Ampry Rapstar. Ficando como artista que mais ganhou tracks de todas as temporadas. E também vale citar que vai acontecer o CWM Brasil, lá no Rio de Janeiro, uma edição que já está imperdível. E vale a pena lembrar, essa competição acontece em vários países da Europa, desde Bélgica, Holanda, Portugal, Suíça. E também irá acontecer eliminatórias, tanto no Rio de Janeiro como também em São Paulo. Obviamente vai ter desfile cosplay e cosplay tradicional. Quem quiser participar, aproveite, vá lá no palco e vá em Se Divertir e expor sua arte. Beleza? Outras atações no Rio de Janeiro já confirmadas e também irão fazer presença. Os youtubers Gabi Xavier, que também irá fazer presença em São Paulo. E a Haru, também falando sobre o universo do anime, sobre o universo do mangá, o universo dos gamers. Que vale a pena vocês estarem conhecendo. Também fazendo presença, youtuber Jbox, trazendo mais informações sobre o universo, game, anime, mangá. Beleza? Dubladores já confirmados. Guilherme Briggs, que foi conhecido por ter feito as vozes de Cabaleiros do Jodíaco. No caso, Radamantes, ele fez a primeira voz de Radamantes. Ele é o Michu de Pokémon. O Cosme de Padrinhos Mágicos. Optimus Prime, Transformers. E, obviamente, ao Buzz Lightyear, de Toy Story. E Charles Emanuel, que irá fazer presença aí no Rio de Janeiro. E é conhecido por ter feito o Gotter, de Nanatsu no Taizai. O tema de Pegasus, em Cavaleiros do Jodíaco, Lost Canvas. É a voz atual de Ash, de Pokémon. E Ronny Weasley, de Harry Potter. E uma atração nova. Olha só. A atração nova inédita. No AnimFriends. O Eduardo Miranda. Eduardo Miranda, para quem não conhece. Ele é o responsável por ter trazido o anime, o tokusatsu. Tudo de cultura pop no Brasil. Ele é um dos responsáveis. E foi uma das pessoas que dirigiu na Rede Manchete. É o departamento artístico. Ele que trouxe, por exemplo. Cavaleiros do Jodíaco. Yiyu Hakusho. Os tokusatsu. Changeman. Jaspion. Jibam. Mais informações. Acompanhe o site. AnimFriends.com.br Que em breve vai ter mais atrações e informações sobre tudo que vai rolar no AnimFriends. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.